Semana não matou e explodiu Me paga, véaco, me paga, véaco Se tu não tem, vende o som do teu carro, olha Me paga, véaco, me paga, véaco Se não, eu vou divulgar no meu estado, olha Me paga, véaco, me paga, véaco Se tu não tem, vende o som do teu carro, olha Me paga, véaco, me paga, véaco Se não, eu vou divulgar no meu estado Chega dando uma de patrão, em qualquer lugar Só que não se lembra das contas a pagar Na balada ele é o cara, ele é o gostosão Só que ele não paga, ninguém vivo não Pois escuta o recado que agora eu vou mandar Que é pra tu aprender, pra ninguém mais enganar Me paga, véaco, me paga, véaco Se tu não tem, vende o som do teu carro, olha Me paga, véaco, me paga, véaco Senão eu vou divulgar no meu status Me paga, véaco, me paga, véaco Se tu não tem, vende o som do teu carro, olha Me paga, véaco, me paga, véaco Senão eu vou divulgar no meu status Chama na pressão Ai, essa é a composição de Emmanuel Matuto E Carlos Araújo Bora meu poeta